Fala galera, que que vem? Fala, Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, como eu avisei ontem a vocês, saiu hoje o primeiro teaser aí da sexta temporada, exatamente agora, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, no caso, às 3 horas da tarde, lá em Lisboa de Portugal. E, manos, é provável que amanhã também tenha um teaser, o segundo teaser, no caso, no mesmo horário. E quarta-feira também, aí quinta-feira já é o lançamento aí da sexta temporada. E, olha só, manos, a primeira imagem que ele divulgar a respeito da nova temporada é essa imagem aqui, onde tem o cubo, né, dá pra ver o cubo no fundo, e tem uma lhama, manos, é, uma lhama, e, pelo jeito, essa lhama pode ser alguma skin aí do passe de batalha da próxima temporada. Ou uma skin, digamos, que da loja de itens do jogo, indicando um tema mais, assim, de lhama. Essa skin de lhama, se eu não me engano, teve um usuário no Hedge que criou uma concept bem parecida, então, pode ser, né, que seja realmente uma skin que venha na próxima temporada. Eu acho que é do passe de batalha, porque geralmente eles colocam como a primeira imagem do teaser alguma coisa relacionada com o passe de batalha. Na temporada da 3 pra 4, se eu não me engano, foi o carboneto a primeira imagem, aí da 4 pra 5 foi o rosto do atemporal, que também é do passe de batalha, e agora tem essa lhama, que é possível que seja, né, a primeira skin do passe de batalha da sexta temporada. Mas então é isso, galera, deixe aí sua opinião nos comentários, se você acha que essa skin aí não é do passe, seja somente da loja, ou está indicando algum novo tema aí do mapa. E também comente o que você acha que vai acontecer com o cubo, se ele já fez tudo o que tinha pra fazer, ou se ele ainda vai ter uma relação muito maior aí com a sexta temporada. Então é isso, galera, deixe aí embaixo sua opinião nos comentários, e também mande pro seu amigo aí, para ele ficar sabendo a primeira imagem, né, dando dica aí do tema aí da sexta temporada, e para ele comentar a opinião dele aí embaixo também, e se ele está hypado assim como todo mundo. Então é isso, galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!